Mequê, mequê, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, Movimento Lunda Chocue diz ser contra a violência e desmente a versão da polícia, do MPLA, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora, no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, e a família, como eu disse no início do vídeo, você já deve ter visto um Ante Que Vira Vira de Novo, é isto mesmo, Movimento Lunda Chocue diz ser contra a violência e desmente a versão da polícia, do MPLA, o Movimento do Predadorado Português da Lunda Chocue vem através desta face aos desaconteimentos ocorridos no dia 30 de janeiro de 2021 em Cafunfo, município do Quango, província de Lunda Norte, para tornar público o seguinte comunicado de imprensa, Fonte Lunda Chocue, o site que estamos dando aqui é o site clubek.net. Família, vamos lá ouvir aqui o que o Memorando Lunda Chocue tem a dizer, ok? Let's go! 1. A manifestação esta consagrada Constituição da República de Angola, no seu artigo 47º, o direito de liberdade, de reunião e de manifestação, tendo o legislador reconhecido os mesmos direitos como fundamentais para qualquer cidadão ou instituição dentro do território nacional. 2. O Movimento do Protetorado Português da Lunda Chocue, foi fundando em 2006 e em 2007 produziu o seu manifesto político, entregue ao governo do MPLA e aos demais partidos políticos angolanos, a Comunidade Internacional e a Santa Sé em Roma. 3. O Movimento do Protetorado Português da Lunda Chocue é contra a violência desde os primórdios da sua fundação. Não possuímos armas, não possuímos exercito, por isso foi aceite e registrado nos Estados Unidos de América pelo Departamento de Justiça Federal, consultar Secretaria of State Division of Corporations, UCC and Comissions, 101 State House Station, Augusta, Mi 04333-0101. Somos membro observador da T1 Represented Nations and Pios Organizations, 1. Po. Compromisso Internacional de Não-Violência. 4. O Movimento do Protetorado Português da Lunda Chocue, não somos rebelião armada, não aceitamos tal pejorativo, assim fosse, a Presidência da República de Angola aos seus mandatários Dr. Alcides Campos e sua delegação, não nos teria recebido no cerimonial do Palácio da Cidade Alta em Luanda no dia 27 de dezembro de 2017, a Casa Civil do Presidente da República não teria emitido ofício N. Indicador Ordinal Masculino. 0257 Gab. Chefe Casa Civil PR 038 2018, a 10 graus Celsius a missão da Assembleia Nacional não nos teria recebido na ESC de na rua de 1 graus Celsius o ingresso em 2013 e 2014, o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos não teria trocado ofícios nº 3427 sublinhado barra GM.JDH e ofício nº 3.727 sublinhado barra GM.JDH barra 2014, a Provedoria de Justiça não teria trocado ofícios nº 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 1.121 sublinhado barra GM.Provejus barra 2013 e ofício nº 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 n entre as instituições nacionais e internacionais. 5. O movimento do protetorado português da Lunda de Choco é, desde 2009 o governo angolano colocou mais de 300 ativistas nas cadeias, uns julgados e condenados outros nem por isso, nunca recorremos a actos violentos, sempre nos acusaram de rebelião, de golpe de Estado entre os vários tipos de acusação, recorremos sempre aos escritórios de advogados, Associação Mãos Livres, escritório do doutor Maricolino Moco, escritório do doutor Assurreira e entre outros advogados, fossemos rebelião armada jamais nos teria um aceite. 6. O movimento do protetorado português da Lunda de Choco é, não possui armas, não possui exercito, não é um autoproclamado movimento, é uma emanação do povo Lunda de Choco em defesa dos seus direitos cívicos, políticos e naturais plasmados na CRA, na Carta da ONU, da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os nossos atos são públicos. 7. O movimento do protetorado português da Lunda de Choco é, toda convocatória para manifestação, é feita nos termos da Constituição da República de Angola de 2010, que consagra no seu artigo 47º o seguinte, 8. Liberdade de reunião e de manifestação, 1. É garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. 2. As reuniões e manifestações em lugares públicos carecem de prévia comunicação à autoridade competente, nos termos e para os efeitos estabelecidos por lei, assim, 8. No dia 25 de novembro de 2020, o movimento do protetorado português da Lunda de Choco é, a nível nacional endereçamos uma carta a sua excelência o Sr. Presidente da República de Angola, nos termos do EN.2 do artigo 47º da CRA, previa comunicação à autoridade competente, de convocação de uma manifestação que teria lugar dia 30 de janeiro de 2021, sábado, cujo objetivo, manifestação pacífica para o dia 30 de janeiro de 2021, alusiva aos 127 anos do reconhecimento internacional do direito do reino, Lunda de Choco é e da necessidade de exigir diálogo ao governo de Angola e da comunidade internacional para o estabelecimento da nossa autonomia, Escocia 9. O Secretariado Executivo Nacional orientou que os secretariados regionais e provinciais do movimento do protetorado português da Lunda de Choco é, por força do parágrafo 2º do ofício número sublinhado número sublinhado 0257 sublinhado barra gab, chefe casa civil barra pr barra 038 barra 2018, citamos, vimos pelo presente informar que sua excelência o Presidente da República não é a entidade legalmente competente para tratar de matérias inerentes à manifestação pública, esta competência é do governador da província, cuja circunscrição territorial se pretende realizar a manifestação fim da citação, que os mesmos deveriam endereçar as suas convocatórias às autoridades competentes locais, e assim procederam. 10. O Secretariado Regional do Movimento do Protetorado ao Português da Lunda de Choco e no Coango e de Cafunfo, cumprindo a orientação emitiram nos termos do artigo 47º da CR a as convocatórias tendo entregue as cartas à administração municipal o órgão competente. 11. No dia 14 de janeiro de 2021, a Administração Municipal do Coango emitiu seu ofício número sublinhado número sublinhado 04 barra SG barra 2021 para o Secretariado Regional do Movimento do Protetorado ao Português da Lunda de Choco e de Cafunfo, que foi entregue ao Sr. Paulo Jorge Polinua pelas 11 horas locais. 12. Neste mesmo dia 14 de janeiro de 2021, pelas 16 horas, uma viatura do Comando Municipal da Polícia Nacional deslocou-se à casa do Sr. Paulo Jorge Polinua e é preso sem nenhuma explicação. Também foram prender os Srs. Simão Mucpe e Henrique Ipanga, que sete dias depois foram transferidos para o Dundo, aonde foram julgados sumariamente. O juiz deu soltura ao Sr. Simão Mucpe e Henrique Ipanga, tendo condenado Paulo Jorge Polinua 30 dias por desobediência e uso da máscara. 13. No dia 19 de janeiro de 2021, o Secretario Regional do Cafunfo do Movimento do Protetorado Português da Lunda de Choco e, Sr. Zeca Moandjaji, é notificado pelo SIC por volta das 20 horas para comparecer no dia 20 na unidade policial de Cafunfo. 14. No dia 20 de janeiro de 2021, o Secretario Regional do Cafunfo do Movimento do Protetorado Português da Lunda de Choco e, reúne na unidade policial de Cafunfo com o Sr. Comandante Municipal do Coango da Policial, com o Diretor Municipal do SIC e com o Comandante das FAE, para discutir a não realização da manifestação no dia 30 de janeiro de 2021, é ameaçado o caso saíssem haveria mortes e detenções. 15. A referida reunião ficou inconclusiva, ou seja não teve conclusão ou entendimento, ficou-se para um próximo encontro que nunca mais aconteceu. 16. Entre o dia 16 a 20 e 6 de janeiro de 2021, são convocados os secretários regionais de Caunegula, de Capenda Camulemba e de Saurimo, são advertidos para não sair no dia 30 de janeiro e era feita mais detenções de 12 ativistas e enviados para o Dundo, nas unidades policiais são brutalmente espancados, enquanto se realiza nos bairros buscas, rusgas e perseguições. 17. A partir do dia 20 de janeiro de 2021, aparece em todos os municípios e comunas principalmente no Coango, Cafunfo, Capenda, Muxinda e em Saurimo, muitos militares e muita policia, com altifalantes passam nas ruas alertando a população para não saírem no dia 30 de janeiro na manifestação. Muitos sob as afetos ao MPLA foram nas emissoras de rádio para ameaçar quem ousasse sair porque haverá mortes. Estes atos foram denunciados largamente a Rádio A Voz de América e a Rádio Despertar para além de muita publicação e partilhas nas redes sociais incluindo nas páginas da TPA, TV Zimbo, TV Palanca e em alguns sites. 18. No dia 20 e 7 de janeiro de 2021, uma denuncia alerta o Secretariado Regional de Cafunfo do Movimento do Protetorado ao Português da Lunda de Chocon sobre o plano das autoridades competentes de inviabilizar a manifestação do dia 30, Coango, 2801, o Comitê Municipal do MPLA no Coango, reuniu ontem dia 27 de janeiro do corrente ano, para entre outras coisas estudar junto com a policia o tipo de crime que será imputado aos ativistas do Movimento do Protetorado ao Português da Lunda de Chocon é que forem detido na manifestação do dia 30 de janeiro. Chegaram as seguintes conclusões, preparar katanas e manchados, rasgar bandeira da República e arranjar notas de Kwanza falsas, com camisolas do Movimento em posse da policia do Coango que havia extraído em 2015, para aqueles que forem detidos serem acusados como provas do crime na manifestação. Foi criada mais um grupo de manifestantes afetos a JMPLA e outros meliantes que serão pagos, para criar vandalismo a ser tudo isso imputado aos ativistas do Protetorado Português da Lunda de Chocon é que forem pego no dia 30 de janeiro de 2021, estes indivíduos irão criar confusão com a própria polícia e demais manifestantes. 19. O Movimento do Protetorado Português da Lunda de Chocon é, não tem armas, não tem exercito e não tem qualquer responsabilidade sobre os acontecimentos do dia 30 de janeiro de 2021 em Cafunfo que ceifaram vidas inocentes, as mesmas são da responsabilidade das autoridades do governo, sobretudo da Polícia Nacional. 20. O Movimento do Protetorado Português Luanda de Chocon, considera que o comunicado da Polícia Nacional, os noticiários bombásticos da comunicação social angolana afetam ao governo que não buscam contraditório a TPA e TV Zimbo, todos os analistas dos espaços noticiosos embargarem informações falsas, musculadas da PN, as armas obsoletas apresentadas pertencem à mesma Polícia de Cafunfo, que entre 2013 e 2014 apresentaram um grupo de 7 marginais empunhando aquelas armas. 21. O Movimento do Protetorado Português da Lunda de Chocon, não tem armas, não tem exercido, não é rebelião armada, por isso, condena com vermência o acto bárbaro perpetrado por agentes das forças de defesa e segurança, contra populações indefesas na manifestação do dia 30 de janeiro, que procuravam apenas exprimir a sua vontade de ver os problemas das suas comunidades resolvidos e lamentar a falta de humanismo, que deveria caracterizar os agentes da autoridade do Estado. 22. O Movimento do Protetorado Português da Lunda de Chocon, não tem arma, não tem exercito, não é rebelião armada e exorta a comunidade nacional e internacional, que o problemas dos assassinados de Cafunfo são de longa data, protagonizados na sua maior parte pelos agentes da ordem e pelos agentes de seguranças de empresas mineiras, ler relatórios sobre diamantes de sangue, a prática é antiga, os métodos mudam seu modus operandi, vimos isso com a Fleck no ano de 2010 durante o campeonato africano, o Monte Sumi, a Sexta-feira Sangrenta, Ricardo do Melo, Fulupinga Victor, Zenza do Itembe, Jeribu e Cambão e muitos outros exemplos. 23. O Movimento do Protetorado Português da Lunda de Chocon, não tem armas, não tem exercito, não é rebelião armada, assim fosse, não estaria na cidade de Luanda, não trocaria comunicações com entidades do governo, por isso reafirma que não tem nenhuma responsabilidade moral ou material dos atos de Cafunfo, estamos comprometidos com paz e estabilidade político-militar que são conquistas inalienáveis que não podem ser subvertidas. Que estamos aberto a debater publicamente e com transparência o contraditório que se impõe juntos dos órgãos de comunicação social e da sociedade no geral, pelo que, exorta os cidadãos angolanos, para não embargarem nas acusações gratuitas do governo de Angola que há muito que luta para fazer desaparecer o movimento reivindicativo da Lunda de Chocon e tirar o crescente protagonismo junto da comunidade internacional. Luanda, 31 de janeiro de 2021, Secretariado Executivo Nacional do Comitê Político do Movimento do Protetorado Português da Lunda de Chocon. E aí a família, o vídeo de hoje foi esse, se você curtiu, é só o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque isso também é notícia, você não sabia de saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha é para aprender a família de Santos, para aprender esses barimbons todos, para aprender a família J-Loco, para aprender esses gatunos todos, que andará aí, arroba e no público continua, os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia. Está na descrição dos nossos vídeos, esqueça a própria opinião que é muito importante. É tudo muito, é tudo bem, até o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga.